Ficar mais sério, porque eu vi que a mãe da menina falou que eu tava sofrendo muito com isso, que é uma coisa que eu tenho medo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais. Até teve o comentário do rapaz, que é o dono da página, da Showcase, comentou que não avisava a menina que com ela a gente tinha passado, porque era muita coisa, falei, aparentemente. Pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não tô falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso, que isso é muito novo pra mim também, isso nunca aconteceu comigo. Pra nesse momento vulnerável aí da senhora, me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim, mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver, mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Fala galera, beleza? Bom, se você é uma pessoa que tá sempre na internet, com certeza você tá sabendo aí de toda essa treta envolvendo a Showcase. Então dispensa eu ficar explicando aqui pra vocês o que rolou. Até porque eu fiz dois vídeos a respeito disso e os links estarão na descrição. Se por algum acaso você não está por dentro, é só lá assistir antes e depois voltar aqui. E o fato dessa vez envolvendo toda essa treta é algo que muitas pessoas esperavam e algumas até estavam julgando por uma possível demora, alguma coisa assim. Que era o pronunciamento do Whindersson Nunes. Os prints fakes que foram divulgados, já que tudo isso envolvia ele diretamente. Foram de uma suposta conversa dele com a menina que acabou cometendo suicídio. Ele não tem culpa nenhuma, a menina não tinha culpa nenhuma, até porque isso daí era tudo uma mentira. Conversas forjadas, mas infelizmente acabou envolvendo os dois. Sendo assim, em geral, gostaria de ver um pronunciamento do Whindersson e isso aconteceu. Por isso nós vamos reagir a tudo isso aqui hoje. Então sem mais enrolação, bora lá. A gente vai assistir pelo Twitter, galera, mas ele postou acho que no Instagram também. E o título tá aqui ó, em memória de Jéssica Vitória. E pra quem não sabe é o nome da moça lá, né? Jéssica Canedo Vitória. Galera, eu vim falar sobre o que aconteceu. Eu só tenho como contar o meu lado da história, que é o que aconteceu do lado de cá. Eu tenho visto aí uma notícia, envolvi umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. E acabou que essa menina, esses dias, depois de uns dias, depois dessa fofoca, eu posso falar sobre o que eu não vi, o que eu não sabia que tava acontecendo. Falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca... Galera, dá pra perceber bastante aqui no rosto do Whindersson como ele tá abatido. Perceberam aqui? Isso aqui deve tá afetando ele demais. Porque pra quem não sabe, o Whindersson, ele vem de um histórico de depressão pesado. Sim, alguns anos atrás, ele revelou isso pra mídia. E inclusive, isso chocou muitas pessoas. Porque tem gente que não entende que o fato de você estar demonstrando ser feliz, não quer dizer que você está bem psicologicamente. Geral falando tipo, nossa, um cara tão engraçado, faz comédia e tal, e tem depressão. Como assim? A depressão é assim, galera. É inexplicável. Só quem tem pra saber de verdade o que é a depressão. Pra vocês terem uma ideia, eu vi um relato do Whindersson, a respeito da depressão dele, em que ele disse que em uma época que ele tava na depressão profunda, ele não percebeu um dia inteiro passar. Ele disse que ficava indo, acho que pra sacada, fumar e voltava. Isso era de manhã, e de repente, quando ele se deu conta, já era noite. Só pra vocês terem uma ideia, tipo, na mente dele passou como um estalo. Então, depressão é algo muito sério. E essa moça que tirou a própria vida, já vinha de um histórico também de depressão pesadíssima. Pra quem não sabe, ela já tinha tentado tirar a própria vida três vezes. Essa foi a quarta vez, e infelizmente, ela acabou conseguindo. Então, tudo isso deve tá bagunçando a cabeça do Whindersson, sabe? Por isso que dá pra ver que ele tá bem abatido. Eu não vi, ou que eu não sabia que tava acontecendo. Só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado. E o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, mandou mensagem pra mim. Olha, eu tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar, não, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você? Eu falei, mande, mas quem é a pessoa? É a Jéssica. A Jéssica, como se eu te for conhecer, só vou é a Jéssica. Então, eu já sabia que não era eu. E me mandou duas pessoas, que depois eu já fui procurar, e não tem mais esses perfis, eu acho que era fake. Eram dois caras, mandando pra página de fofoca, dizendo assim, você viu que vazou o Whindersson conversando com uma menina? Aparentemente, isso dá muito engajamento. Porque eu não sei por que as pessoas gostam de construir uma novela, e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento. Quem falou que não ia postar, e eu falei, tá, então tudo bem. Bom que me falou, que pelo menos, poxa, não é claro, né? Vendido até o inferno. Ok, eu fui dormir, e quando eu acordei, já tinham postado numa página. Eu tava fora do país, tava de férias. Só pra deixar claro aqui, quem postou por primeiro isso, não foi a Choquei. É uma página chamada Garoto do Blog, e aí depois a Choquei repostou o post deles. Então o principal culpado, quem começou tudo isso, foi essa página aí, Garoto do Blog. Depois aquela página Alfinetei também publicou, e a Choquei também. E essas páginas estão sendo miradas, porque são as maiores. E realmente, tem que virar, eles têm que saber do tamanho do engajamento que eles têm. Porque uma coisa é uma página qualquer, né? Aleatória, postar uma coisa, talvez nem viralize. Agora, uma página do tamanho da Choquei, da Alfinetei, o nível é de milhões de visualizações. E nessa história toda, eu fico curioso pra entender o porquê que as pessoas estavam hateando a Jéssica. Eu sinceramente não tô entendendo, eu tô torcendo pra que o Whindersson, sei lá, comente alguma coisa, ele saiba disso. Porque assim, você hatear uma moça só pelo fato dela tá flertando com um cara famoso? Como assim? Qual que é o motivo disso? Sério mesmo, as pessoas que fazem isso são literalmente doentes. Psicopatas, sociopatas. Não é possível, mano. E só pelo fato de uma pessoa tá flertando com um famoso, que sei lá, talvez você seja fã, já é motivo pra você lá hatear, cara, isso não me entra na cabeça. Eu sempre detono a menina. Então o que eu faço? Pra minimizar, eu não falo nada. Porque as pessoas, muitas delas são cruéis. Às vezes até a maioria é, eu nem entendo porquê. Vivendo a minha vida, ajudando como eu posso, fazendo do jeito que eu posso, tentando dar o exemplo que eu quero dar. Tem pessoas que acham que eu sou um exemplo, mas pelo menos eu sou um exemplo de dizer o que eu acredito, o que eu acho justo. Eu não tenho problema com isso, então eu não sou hipócrita de esconder as coisas que eu faço. Mas como eu sempre vi que as pessoas detonam as pessoas, eu sempre, antes de conhecer alguém, que não foi esse caso, porque eu não conhecia a Jéssica, eu não sabia quem ela, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela tava participando ou não, mas também não acusei. Só quando eu vi a notícia, eu já voltei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake, já pra desmentir. E deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei com mulher na minha vida, como eu sei que as pessoas são cruéis, eu sei que elas vão detonar a pessoa, então eu prefiro engolir. Eu prefiro ser o cara que não defendeu na hora que eu tive que defender, eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa, porque perdeu um filho e, aparentemente, se não me der um filho, parece que eu não amo a pessoa. Porque são coisas que eu leio, que eu sou narcisista, que isso, que aquilo... Mas eu prefiro não falar um A, porque eu sei que se eu falar um A, as pessoas vão fazer da vida das pessoas, das outras pessoas que já estão vivendo sua vida, já estão felizes, um inferno. Enfim, com base com o que o Whindersson falou aqui, parece que realmente as pessoas hateiam quem se relaciona com o Whindersson a troco de nada, tipo, por quê, mano? Aquela vez rolou toda aquela confusão lá com a Luísa Sonza, né? Se ela traiu ele, se ele não traiu. Mas lá acabaram com o psicológico da mina também, né? Foram lá, atacaram o hate pra caramba e tudo mais. Depois o Whindersson teve, acho que aquela Lina, Maria Lina, alguma coisa assim. Foi a mãe do filho dele, né? Infelizmente ela acabou perdendo o filho. E também começaram a hatear a menina, assim, sem motivo algum. Então eu realmente queria entender o que que se passa na cabeça de pessoas que seguem, assim. É um ídolo, faz esse tipo de coisa, não dá pra entender. É um bagulho meio que de obsessão, sabe? É preocupante isso. Tem gente que fica com aqueles negócios de, tipo, Ai, sou fã do casal. Daí quando o casal termina, meu Deus, o meu mundo acabou. Sempre tem esses comentários lá no Instagram. Ou shipa algum casal que não dá certo, coisa assim. E aí quando não dá certo o casal, aí pronto. Todo mundo, ai, meu mundo acabou. Cara, isso é doença. É literalmente uma doença virtual. Os psicopatas, sociopatas, eles estão saindo do mundo real e indo pro mundo virtual. Se você é uma pessoa que faz esse tipo de coisa, quero mesmo, procuro um médico, procuro um psicólogo, um psiquiatra. Porque isso de fato não é normal. Eu não quero isso. Porque como vocês viram, às vezes isso faz vítima. Então o que que eu fiz? Deixei pra lá. Sempre acontece comigo. Deixei pra lá. Aí depois começou a ficar mais sério. Porque eu vi que a mãe da menina falou que ela tava sofrendo muito com isso. que é uma coisa que eu tenho medo. Tem pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra e tem pessoas que estão fragilizadas e não dá certo. E ela falou, a mãe pediu pra pagar e tudo mais. Até teve o comentário do rapaz, que é o dono da página da Showcase, comentou que não... Avisar pra menina que o Elen tinha passado. Porque era muita coisa, eu falei, aparentemente. E aí eu cheguei no país que eu fui e falei, vou gravar um vídeo. Porque tá saindo um pouco do controle. Aí eu lá no país, o Dario vai e me mostra que tava em contato com o pessoal, amigo da menina. Família da menina. Eu tava tão consternado que eu nem pra gente ter esse detalhe pra dizer aqui. Que ela tinha tentado se matar e mandou. Mandou isso. E eu falei, caralho, vou gravar o vídeo agora, preciso gravar esse vídeo. Mas ao mesmo tempo com muito medo, porque às vezes inflama, entendeu? Por isso que às vezes eu espero... Essa é uma parada que realmente tem que defender o Whindersson, galera. Porque além da moça, né, que faleceu e toda a família dela são os que mais estão sofrendo com tudo isso, depois deles o Whindersson é a pessoa que mais vai sofrer com isso. É o mais afetado. Como eu disse, o cara vem de um histórico de depressão. Não é fácil você ver essas coisas, sabe? Saber que o seu nome está ligado ao suicídio de uma outra pessoa. Por mais que você não tenha culpa nenhum, cara, isso deve abalar o psicológico de uma forma inimaginável. O fato dele não fazer o vídeo esse tempo todo pra não inflamar é realmente algo muito inteligente. Porque quando começam a rolar essas paradinhas, se a pessoa pistola, faz algum vídeo respondendo alguma coisa, é tudo que as páginas de fofoca querem. Tudo que o hater que criou tudo isso quer. Porque aí o Whindersson, que tem uma visibilidade de milhões, vai inflamar muito mais ainda só pelo fato de ter se justificado. Então é completamente compreensível o Whindersson ter esperado, sabe? Pra poder fazer esse pronunciamento. Eu tenho de tristeza de não ter gravado esse vídeo, que talvez pudesse ter feito alguma coisa. Vamos bloquear, vamos jogar pro universo. Não vai acontecer nada. Em outra hora, um pouco de tempo mais à frente, o Dário me fala que a minha tinha falecido. Ah, mano, é foda, mano. Pensa a culpa na cabeça dele, velho. Pensei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não comece a inventar que eu não tô falando sobre, porque eu não quero falar, pra não ter culpa, porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso, e que isso é muito novo pra mim também. Coitado, mano. Isso nunca aconteceu comigo. Tá acontecendo. Coitado ainda. Um pouco eu posso afirmar. Mas isso, com certeza, nunca aconteceu. Então, com quem que eu quero falar aqui? Primeiramente, eu quero falar com a mãe da Jéssica. Eu sou um cara muito problemático. Eu também tento há muito tempo dar sentido à minha vida, assim. Eu tento me curar de abuso psicológico, de abuso sexual na infância. Tô me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri pra pessoas que eu me relacionei mesmo, assim. Mas pra nesse momento vulnerável aí da senhora, eu me mostrar a minha parte mais vulnerável também. Já passei de tudo um pouco na vida, de todo tipo de coisa ruim. Mas eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sendo bem sincero, tem muitos momentos que eu desejo não viver. Mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida. Sou uma pessoa que eu acredito muito na democracia. Eu acredito muito que qualquer um pode fazer qualquer coisa, desde que seja consigo mesmo. Mas eu nunca conversaria com alguém dando a entender, assim, que ela devesse tirar a própria vida. Mano, eu de fato tô realmente com muita dó do Whindersson. Porque, tipo, sei lá, esse menino ele tem tanto talento, sabe? Tipo, ele é polivalente pra muitas coisas, sabe? O cara é um ótimo humorista, ele canta muito bem. Ele faz imitações excelentes e agora tá lutando boxe e ele luta bem. Muita gente fala sobre ele ter perdido pro Popó. Caramba, mano, o Popó é um campeão mundial. Um cara que nem ele chegar e ainda lutar lá, entrar no... Só o fato dele entrar no ringue com o Popó e aguentar vários rounds que nem ele aguentou, mostra que ele tem talento pra isso. E ao mesmo tempo que ele tem tantos talentos, né? Que ele é esse cara polivalente, as pessoas parecem que têm inveja e tentam destruir o sonho dele, a felicidade dele a todo custo. Além do destino ter colocado uma depressão na cabeça dele, né? Eu acredito que a infância do Whindersson deve ter sido algo muito difícil. Ele acabou de revelar algumas coisas aqui bem pesadas em relação a abuso sexual, que eu sinceramente não sabia. E também deve ter vários outros abusos, né? Porque ele falou aí no plural. Agora, toda aquela questão da pobreza extrema e tal, então, realmente, não é de se surpreender que o Whindersson tenha problemas psicológicos, porque ele tem uma vida confortável financeiramente hoje, mas ele vem de uma vida muito difícil. E aí vai ter aquela pessoa que vai falar assim, ''Ai, queria eu ter depressão com milhões na conta.'' Jamais deseje isso, galera. Jamais. Depressão, ansiedade ou qualquer transtorno psicológico é algo que você não deve desejar pra ninguém. Só passando pra saber o quão ruim é. Toda vez que eu pensei em tirar a minha vida, houve uma vez que eu fiquei muito feliz por não ter tirado a minha vida e ter vivido aquele momento. Eu sinto muito demais mesmo pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas com o meu filho. Cara, que triste, mano. Mano do céu. Eu sei que eu não posso dizer, sei que eu não posso nem mensurar o tamanho disso, mas se eu puder de alguma forma ajudar, se eu puder de alguma forma fazer com que essa dor diminua, eu tô aqui pra qualquer coisa. A Choquei soltou uma nota de uma advocacia, as pessoas já foram atacar advogada. Eu queria dizer que isso aconteceu e isso tudo tá acontecendo porque as pessoas atacam as outras pessoas também. Existe um grande passeio de culpa de todo mundo. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, né? Se você não tá por dentro. E falei muito a respeito das pessoas irem tá fazendo exatamente aquilo que a Choquei fez. Dando uma Choquei pelo fato de ela terem citado o hate, mas daí vai lá e cria um hate em cima da advogada. Todo mundo que tá envolvido com a Choquei de alguma forma, as pessoas vão lá e tentam destruir, mano. Cara, isso é inacreditável. Reforça aquilo que eu falei nesse vídeo passado. Eu não concordo com o hate em circunstância nenhuma. Mas, vítima, eu acho que ela também caiu num golpezinho de Ah, e acontece toda hora isso. É só pra falar que a gente não fez nada demais. Isso toda hora acontece. Uma página de fora, quando vai pegar algum vídeo meu pra postar, eles me mandam mensagem e eles não postam até que eu diga Yes, pode postar. Evita muita coisa de acontecer. Eu adoro que todo mundo na minha cidade goste do meu vídeo, mas eu não quero que na Islândia todo mundo me conheça. O administrador da Choquei, eu já vi muita gente botando no Twitter a foto dele. Olha, isso aqui é a foto do cara. Isso pode gerar, às vezes, um ataque no meio da rua. Alguém fazer alguma coisa fisicamente com esse cara. E a gente não quer mais vítimas aqui. A gente não queria nenhuma vítima. Não é vítima fazer coisa desse tipo. Porque esse negócio tomou uma ocupação tão grande. Sei que a Globo não vai deixar de lado, porque aí o Globo ganha de todas. Aí o Globo ganha do bispo. O Ministério também deve concluir, porque se não, fica feio. O negócio desse também. Quem estiver fora, pode repercutir fora também, porque isso deve acontecer em outras bolhas. Desculpa interromper aqui, mas eu quero só reforçar uma coisa aqui rapidinho. Vou falar novamente. Não existe problema algum em você fazer uma crítica, você fazer uma cobrança. Uma crítica construtiva com educação. Eu acho que isso faz parte na internet e na vida. Se você discorda de algo, é normal que você dê a sua opinião, você dê um conselho, você cobre por algo. Mas desde que seja algo com educação, algo de uma forma correta. Chegar ali tacando hate, falando, nossa, você vai morrer, seu FDP, não sei o quê, sabe? Esse tipo de coisa. Desejando mal para as pessoas. Nossa, isso é pesado demais. Então, por favor, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa inconveniente que vai lá xingar, sabe? A troco de nada, sem nenhum embasamento. Se você tem interesse em fazer uma crítica a respeito da Choquei, a respeito de mim, qualquer coisa, faça uma crítica construtiva em cima daquilo. Não seja tão agressivo. Apenas dê a sua opinião. Não fique gerando mais ódio ainda na internet. Não sei o que aconteceu aqui, mas pode ter acontecido. Eu acho que nem foi a primeira vez. Vários linchamentos virtual já aconteceu. Já. Se isso puder ajudar alguém fora, é, pergunte isso fora. E sendo sincero assim com você, já faz um tempo que eu aprendi como viver com bem menos do que eu vivo hoje. De uma forma confortável, assim, sem precisar disso tudo. Eu tenho muita gente que depende de mim, depende que eu trabalhe para que eles tenham um trabalho, mas eu também já ensinei o caminho das pedras. Uns anos atrás, eu já tinha falado para todo mundo que trabalha comigo que alguém um dia poderia ser vítima da minha proporção. Mesmo achando assim que eu tinha pensado qualquer tudo sobre isso, chegou na hora, eu não sei o que fazer. Estava de férias, assim, num país, e sempre que você está muito mal, o que o povo diz para você fazer? Vai fazer alguma coisa que te faz feliz. O que é que me faz feliz? Andar em público. Eu não ando em público. Eu gosto de andar em público. Eu fui no shopping. Mas eu voltei do shopping direto para o Brasil, porque eu fiquei, cara, eu fiquei com medo de alguém me ver sorrindo e mostrar como se eu não estivesse fazendo caso desse caso. Como se eu estivesse fazendo pouco caso disso aqui que está acontecendo. Estou indo para casa pensando assim no que fazer de uma maneira madura de não ser aquela pessoa que aponta e fala é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado. É o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda. das coisas da minha vida, das grandes merdas da minha vida, eu não ando ganhando com isso, não. Se eu falar é uma vez perdido e daí morrendo de medo do povo pensar que eu estou querendo é ganhar com isso. Conversando com os amigos, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória. Para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora que é esse jornalismo não oficial. Que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Tem repercussão. Tem que ter um canal de atendimento, cara, para a gente saber até a qualidade do que está consumindo. Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. Exatamente. Não tem que ser uma exposição de crime para denunciar alguma coisa. Eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas. Mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada. Por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar. Porque isso pode ser donoso a um ponto que, cara, é sério, eu... É, galera, é exatamente isso. É necessário uma lei dentro do Brasil que cuide disso tudo. Porque tem muita gente na internet que tem uma visibilidade gigantesca, não pesquisa para falar a respeito de casos importantes como esse aqui, e simplesmente sai postando sem pensar, sem responsabilidade alguma. Até porque não tem a responsabilidade, não acontece nada quando dá merda. Quem acompanhou todo esse caso aí do Haluca sabe do que eu estou falando. O Haluca pegava aí conversas com todo mundo, conversas privadas, e vazava, galera, vazava as conversas privadas ali. Complicado demais, sabe? Então, enquanto tudo isso estiver sendo normalizado na internet, pode ser que mais casos como esse da Jéssica aconteçam. A gente não sabe o que se passa no psicológico de outra pessoa. Você pode estar ali publicando uma fake news dela e acabando com a vida dela. Eu, quando faço os meus vídeos aqui, eu estudo exatamente tudo aquilo que está sendo falado, monto um pré-roteiro aqui, estudo os links para saber de onde está vindo aquilo, se aquilo é uma fonte realmente confiável. Como esse vídeo aqui está saindo diretamente do perfil do Whindersson, então não tem como ter um erro de comunicação. Agora, outra coisa é você pegar lá no canal do Zezinho esse pronunciamento do Whindersson aqui, todo picotado, às vezes que vai ter falas tiradas de contexto, não entender que, tipo, ele está se aproveitando da morte da menina. Vocês estão entendendo mais ou menos como é? Então, se você trabalha na internet, mano, procura aí as fontes confiáveis para fazer um vídeo, para comentar a respeito. Eu falo de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet e que foi postado. Cara, às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam a lei pública para todo mundo, mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade, dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Muito bom, mano. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso, é quem vai para longe, gasta dinheiro e toma champanhe com os outros chorando com porra de notícia. Eu não gosto de meter religião no meio porque eu respeito todo o credo, toda a religiosidade. Eu acredito assim, cada um acredita no que quer, mas eu acredito que Jesus desistiu. Vou tomando como base. Agora, como tudo se perde com o tempo, eu não sei se ele realmente chegou aos 33, não, porque esse mundo aqui é cruel demais, cara. Com meus pêsames, é uma forma horrível de virar o ano. Um abraço à mãe da Jéssica e vamos atrás de ver o que a gente pode fazer para melhorar daqui para frente, pelo menos, na vida das pessoas nesse sentido. E vamos esperar aí da justiça se rola uma lei de uma vez por todas, porque isso te protege, você que me assiste também me protege como criador de conteúdo, principalmente mais a mim, porque eu sou um digital influencer, eu tenho uma visibilidade maior do que quando eu era uma pessoa offline, então a internet precisa parar de ser essa terra sem lei. Enfim, realmente muito sério e muito importante tudo isso aqui que o Whindersson falou. Infelizmente, a gente não pode trazer a vida da Jéssica de volta, mas com uma nova lei como essa que o Whindersson propôs, talvez a gente possa evitar com que outras pessoas tirem suas próprias vidas. O mundo tem ficado muito doente virtualmente. Tudo isso aqui entra muito no psicológico das pessoas. Afeta demais, por mais que você pense que não afeta, mas afeta. Talvez você seja aquela pessoa mais, acho que é cético, que fala, que não acredita nesse tipo de coisa. Já vi comentários bizarros, até aqui no canal mesmo, falando tipo, ai, menina fraca. Pô, mano, pelo amor de Deus, repensa antes de fazer um comentário desse. Talvez você nunca tenha tido algo perto do que ela teve, então não tem como se colocar no lugar. Doenças psicológicas, pra você saber o quão ruim é, só passando por aquilo. Então vamos torcer e tentar transformar a internet um pouco melhor, sabe? Espero que o Whindersson se recupere. Acredito que a mãe da Jéssica não vai estar vendo esse vídeo, mas eu desejo meus pêsames, ela deve estar passando por um momento que nenhuma mãe merecia passar. É algo que não deveria existir, é uma mãe enterrar um filho. Então, infelizmente, o que essa senhora tá passando, olha, é algo inimaginável, muito triste. E o Whindersson também, espero que ele se recupere, já que ele passou e passa por momentos muito difíceis relacionados a transtornos psicológicos, espero que ele consiga passar por mais essa dificuldade e termine tudo bem. Beleza, galera? O vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, valeu, falou! E aí 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 E aí